Aqui. Não compreendo. Minha filha é o que de melhor tenho. E como sei que o rei vai precisar ter muitos filhos, portanto mais esposas ou concubinas, eu me adiantei e gostaria de ser o primeiro a lhe oferecer a minha querida e bela filha como concubina para o senhor. Uh-oh. Albao. Eu não quero de maneira nenhuma depreciar o seu gesto. Sei que de tudo que tem de valor, você escolheu o principal. E eu sou muito grato por isso. Mas me casar novamente ou até mesmo ter concubinas não está nos meus planos. Mas, soberano... Calma, mãe. Calma. O pai vai resolver. Calma. Sim. Sim, a sua filha é muito bonita. E eu tenho certeza que fará um bom casamento. Mas não será comigo. Mas... Abner, por favor, acompanhe o senhor Abau e a sua filha até a saída. Mas... E novamente, obrigado. Por favor. Não ria. Não ria. Porque eu estava quase me levantando e dando um trato. Não, eu só não fiz isso em respeito às pessoas presentes. Mas... Isso é sério. Pois que eles saibam. Que todos saibam que essa aqui em meus braços é a mulher da minha vida. E ninguém nunca irá substituí-la. Esse é o meu rei. Claudião. Saul acertou no começo.